A Torre Eiffel transformada em Turbineólica, uma mensagem dos ativistas aos líderes que participam na Cimeira para um novo Pacto de Financiamento Global em Paris. A intenção da Cimeira, organizada pela França, parece boa, mas os ativistas como Peixem Nabucallu estão cansados de falsas promessas. Dezenas de líderes políticos e financeiros vão participar na Cimeira, onde se pretende refletir sobre como ajudar os países em desenvolvimento a enfrentar os desafios financeiros das alterações climáticas.